Música Nesta sala há um poderoso necromante, o líder esquecido de um reino sem nome. O necromante impunha um cajado encantado que tem o poder de invocar mortos vivos. Devemos destruir o cajado antes que o ar de Iladiro pegue em suas pequenas e cruéis mãos, o que seria o fim de todos nós. Fiquei de madrugada jogando, mas estamos só jogando Minecraft, vamos gravar a outra série de Minecraft Survival, agora cheio dos mods, ficou da hora. Se ainda não viu, dá uma passada lá, né? É, é isso aí. Ficou muito show. Ah, matei, matei, matei. O negócio da bola de neve é muito bom, velho. Morra! Morra todos! Aê! Caramba! Olha aí um mago ali em cima, miserável. Não sei se ele morreu, mas... Eita! Esse mago é muito chato, cara. É. Morri chato, pacas. E essa caveira aqui, bugado? É, tá bugadinha aí. Tá batendo ainda. É, miserável. Aí o outro ali. Aí. Subi de nível de novo, olha que maravilha, cara. Isso aí tá bom demais, double. Double XP Minecraft. O que eu pensei que eu falaria ou ouviria isso? Pois é. O bem que no survival eu podia ter um double XP lá. Será que não tem um... Um mod? Aí a gente pode fazer o final de semana do double XP. Eita, pegando fogo ali. Fogo, sei lá, aqui. Os necks são fortes, velho. Ah, eles são muito chatos. É, os pequenininhos que fica chamando fogo, né? É, os que voam aí. Os azuis. Aí, nossa, meu Deus. Tá cada vez pior aqui a situação. Primeiro, eu voltei. Matemos aqui atrás. Meu Deus. Ah, me matou. Nossa, quem? Apertei o botão. Eu morri. Ah, um monte. Me juntou. Todo mundo em cima de mim ali, olha. Tem um mago. Tem uns caveirinhos. Tem dois magos ali, olha. Socorro. Sai daí. Nem como. Morri. É... Não pode brincar, não. A gente tá mais forte, mas... Olha lá, defletiu um negócio dele. Pronto. Só surgiu outro aqui atrás. E aí, miserável. Sozinho você não aguenta, né? É. Tem mais um ali. O peito de novo. É, tá. Maravilha. Meu Deus. Mais um. Eu dei dano de fogo nele ali, olha. Morreu, morreu, morreu. Morreu. Esse negocinho aí, olha. Ah, é. Eita. Esqueci disso. Que jeito. É, tem uns que não tem como. Ele defletiu a minha flecha ali também. Então, a minha também. Uma atirou em mim, outra atirou em você. Os dois defletiram. Filha da mãe. Ai, peguei fogo. Nossa, olha. Fica tudo na esquina, as miseráveis. Só estraifando. Só estraifando. Nossa, quase. Caraca, velho. Chave vinha aí, ó. Vai, vai, vai. Vai, vai, bate, bate. Boa. Tem que pegar a outra chave ou tem que abrir? Acho que tem que abrir lá agora. Cadê a chave? Tá com você, Marno? Meu Deus. Ai, ele ficou aqui atrás, a miserável. Você toma a dança e sai. Não, não. Tá desesperado aqui. Se matou-se a si mesmo. Tem alguma coisa aqui atrás? Não, né? Tá, acho que não. Ai. Caraca, velho. Aqui tem a... A caverni... A caverni... Eu saí da caverna? E agora? Ah. Eu apertei duas vezes o ar ali. Eu fui e voltei, fui e voltei. E se perdeu aí no espaço-tempo. É. Aí eu acabei indo e não voltando nunca mais. Ai, vamos ver as coisas aqui, ó. Poder abrir o baú. O baú não, né? A ponte. A pontezinha. A pontezinha. O importante é pegar as moedinhas. Não pega as poções, né? Não, deixei pra você. Eu nem sei pra que serve, mas também é isso. Força, eu acho. Nossa, essa coisinha aqui tá muito boa. Ó, tem umas coisas aqui pra cá. Pra cá também tem. Esmeralda aqui. Joguei um negócio sem necessidade. A gente tem que limpar todos os lados aqui pra poder abrir, né? É. Por enquanto aqui eu tô conseguindo aqui. Tinha uma aguinha aqui, mas foi... Aqui, já tô ligando mais um. Nem liguei o outro aqui. Acho que foi. Aí. Nossa, aqui tá lotado. Abriu. Abriu o frio? Uhum. Caiu uma coisa sinistra. Tô indo aí te ajudar. Tô acabando já, acabou. Nossa, ficou um monte de coisa ali atrás, ó. O quê? Tá vendo aqui? Não. Não sei se aparece. Eu fui ali, porque aí abri ali, se ainda não pegou. Ah, tá. Deixa eu ir lá, então. Pegar as moedas. São importantes. Do outro lado também. Tinha ali onde você tava? Não. Ali não tinha. Não tinha nada. Aqui limpamos tudo, né? O que é isso? É, dá mó... Você ouviu? Você ouviu? Não. Esse barulho como se estivesse abrindo alguma coisa. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Uhum. Não é, será, esse negócio abrindo e fechando, não? Não, foi para o tipo da chave falando, sabe? Aliás, não é nada. Eu tô pegando aqui uns... Esmeraldinhas. Olha o porquinho. É o Enderman. Tô vendo o Enderman, hein? Peguei a armadura de Ladino. Não vou fazer aquela piada. Olha que maravilha. Boa. Ei. Mas não foi suficiente, mano. E esse fogo gigante ali? Mas que ele ia ter que voar aqui pra cá. Ali na água, ali. Meu Deus. Batei ele. Boa. Meu Deus, olha isso. No meio do fervo. No meio do fervo. Ok. Violo na vida que dá tudo certo. Aí, seus miseráveis mequetrachos. A vida é cheia desse combate intenso. É, a minha é quase cheia. Acho que aqui pra cima. Não, não tem como nem subir ali. É, tá mostrando aqui pro outro lado. Aqui pra cima. É. Eita. Ah, lá vem os caras do foguinho. Eu tô travado, mano. Acho que foi ar, não é? Que sorte, minha. Quando eu uso poção, caem umas comidas. Sim. É um encantamento. Eu acho que é da armadura. É, é da armadura. É ali, ó. Vai. Vai, né? Vai. Não tem medo de você, não. Morra. Hum, droga. Cadê você, filho? Tá seguindo aí, que ele aparece aí. Aqui, aqui. Vai morrer. Ah, filho da mãe. Peguei uma arte aqui boladona. Amarela? Não. Infelizmente, não. Eu tô tomando dano do quê? Da lâmina. Ai, meu Deus. Ai. Fizei sem querer. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Fui pra cima da lâmina. Vou morrer. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Já usei poção, já. Aí. Aí, eu tava na lâmina. Meu Deus. Pra cá, não tem nada. Não. Lâminas pra todos os lados. Ai, caraca. Sai, Tivant. Eu vou ali atrás pra desviar. Caraca. Para, para, para. Não é. Vem na hora. Nossa. Sinário de... Esse aí será que é o boss final? Você lembra da primeira cutscene, que é ele? Verdade. O coitado sofria bullying lá. Ninguém queria ele. Ele se tornou... É. O malvado. Ele pegou um artefato boladão lá. Nossa. Nem sei como eu tô vivo. Não pergunte, não pergunte, não pergunte. Não pergunte, não pergunte. Só aceito, só aceito. Nossa, fantasma é chato, mano. Abre. Ainda vai... A gente acabou? É isso? Olha, eu tenho aqui no que aí. Olha, aqui não vai ter jeito não, hein. A gente tem deixado as flechas pra você. Tô com duzentos e pouco. Ah, tá. Ai, droga. Aranha, aranha. Olha, o Winderman atrás. Nossa, ele toma muito dano com o fogo, hein. Ih, olha o que que eu peguei. O quê? Você tá morrendo aí, ó. Cuidado. Olha o premio agora aí, ó. Ah, da aranha. É. Eu peguei. É bom isso aí também. É. Só que ela só não tem redução de dano. Mas tem um negócio de roubo de vida aqui. Mas ela reflete, não é essa aí que reflete as flechas? Não. Assim, tem bastante armadura que deflete, que você tem aqui no encantamento, né. Mas eu acho que com a minha build que eu tô atualmente, a outra é melhor. Essa dá mais agilidade? Ela dá, só que ela não tem redução de dano. Mas tem um negócio de roubo de vida aqui que é interessante. Eita. Eita. Olha o porco. Deixe o porco de novo. Outra coisa de ladinho. Tá... Peguei uma armadura sinistra aqui agora. Literalmente, né? Ah, eu já vi pro lado errado. Inheralda aqui. Pra trás não tem nada. Tá limpando tudo ali. Não é. Ah, que saco, velho. Nossa, cara. Explosivo. Ae, subindo dinheiro. Mais um. Não posso usar todas as flechas assim não Acho que tem mais desse bicho ainda, cara Não aguento mais Ainda bem que esse escudinho Respawna até rápido Subi de novo É, tá dando muito XP Tipo, não tá muito difícil Será que já tava bem overpower Desse jeito? Não sei Aparentemente Caraca Também tá vindo Também tá vindo muito mobzinho Tá 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 aí também um jeito de farmar, ó Deixar esses caras ficarem spawnando esses bichos A gente mata É Mas não dá Isso é muito chato É porque eles jogam uns poderzinhos também Se fosse só os bichos Ok, mas não Não dá Olha ali Grave, moleque, é trefe Ah, eu já tô quase na metade do XP. O meu tá começando agora. Tô começando não, né? Tá uns 10%, eu acho. O escudinho dá um adianto do caramba, é bom. É um dos melhores artefatos que tem, é mais útil na verdade. Caraca, velho, nessa dificuldade tem muito desses caras que spawnam esses bichos. Sim. Morra. Miserável. Quer ver? Ah, eu já tô na metade do XP de novo. Eu tô chegando na metade agora. Sobrou um bichinho ali, quer ir lá pegar? Mas acho que ele tá bugado, ele tá aqui embaixo. Eu não sei como é que vai lá. Não sei como foi, só sei que foi. Vai ter alguém dormindo aqui, ó. É aqui mesmo. É aqui mesmo? É. Acorda ele aí. Acordar. Acordar. Qual que é o nome dele, será? Aquele sem nome. Aí não dá. Ah, 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 ah. Pra você também. Ah, 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 ah. Quase que eu morri. Ah, ah, ah. Corre, mano. Pega o pão. Pega o quê? O pão. Tinha caído um pão ali. Ai, 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 ai. Nossa. Você viu agora? Morri. Morreu? Eu tava com a vida cheia, tomei um. Meu Deus. E agora? Onde você tá? Tô lá no meio. Ah, ali eu vi. É um Creeper. Nossa, eu não sei como... Não sei como foi, só sei que foi. Ai, mano. Nossa, mano. Tem hora que spawna esses... É bom a gente ficar meio perto, porque daí eu uso... Não tem poção. Ai. Meu Deus. Ai, caraca. É difícil fugir desses foguinhos dele, né? Isso tira muito dano, né? Tem flecha. Tem flecha. Tem flecha. Meu Deus. Olha que maravilha, ó. É a vida dele. Aeee. Boa. Uhu. Fiquei tancando esses bichinhos chatos aí. Caraca, velho. Isso aqui foi embaçado ali no finalzinho. Mas eu só peguei, ó... Aquela... Faquinha... Faca da alma. Mó chata. Ih, ó. Tem mais bicho ali. Não acabou indo, não. É, eu lembro que tinha um monte depois. É, então. Olha aí. Caraca. O cara não para de jogar esses encantamentos miseráveis. Parou. É. Ah, não. Cuidado. Eu tô pra trás. Ah, matei um deles. Dois. Falta três. Mais um. Quatro. Pronto. Dez, hein. Dez. Mais um. Tem. Dez. Mas não dá para ir. Dez. É, é embaçado. Nossa, foi um massacre aí. É, que foi. Caraca. Ah, cara é chato, mano. Carinha, muito chato para o meu gosto. Aê. Victory. Mais uma vez, o Ardiladir foi impedido. Noventa e cinco por cento. Olha, nós matamos noventa e cinco por cento das criaturas, cara. Só. Raro. Só ganho porcaria, mano. Raro. 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 Raro.